Somos campeões da Paraíba Somos o melhor Somos campeões Treze, querido, tu és o maior Sua torcida é uma legião Que a cada dia sempre cresce mais Somos campeões dos campeões Dos campeonatos para planos regionais Treze, Treze Tu és a alegria do povo Treze, Treze Tu és campeão de novo És alvinegro, galo da bom poema De tantas glórias e tradição Treze, Treze Sou trezeano de coração Somos campeões da Paraíba Somos o melhor Somos campeões Treze, querido, tu és o maior Sua torcida é uma legião Que a cada dia sempre cresce mais Somos campeões dos campeões Dos campeonatos para planos regionais Treze, Treze Tu és a alegria do povo Treze, Treze Tu és campeão de novo És alvinegro, galo da bom poema De tantas glórias e tradição Treze, Treze Sou trezeano de coração De tantas glórias e tradição De tantas glórias e tradição Treze, Treze